Ah, você é gay? Nem parece. Gente, o que é parecer ser gay? Nem parece, Rui. Então é isso, é por isso que eu falo que eu preciso de um LED, né? Pra eu parecer gay, então eu vou ter que usar um LED na cabeça. Oi, amores! Segundo vídeo dessa playlist, maravilhosa talvez, quem sabe, de lado comigo, hoje, Amanda Doreen, cantora, atriz, gata, sapatão, enfim, uma porrada de coisas muito maravilhosas. O sapatão é a melhor delas. Se você não conhece a Amanda, entre muitas coisas que ela faz, ela faz a Nara no web séries Panderígio, aqui deste canal, primeira e segunda temporada disponíveis aqui. Aqui. Algum lugar em cima das nossas cabeças. Aqui. Assistam. Eu nasci a minha vida toda. Passei por uma das maiores companhias do mundo. E aí, ensaio geral da estreia... Já sei. Conheceu o grande amor da sua vida e largou tudo. Lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Bem menos óptico que isso. Como é pra você, uma mulher lésbica, fazer o papel de uma mulher lésbica? O que que isso... Como isso bateu pra você, assim? Então, na real, sempre foi um sonho, assim, né? Principalmente na adolescência, quando a gente vai se formando, a gente busca muita referência. A gente assiste todos aqueles filmes que todas nós já assistimos. São sempre os mesmos. Porque são poucos. E a gente viu várias vezes, né? Estão todo mundo vendo os mesmos filmes. E uma coisa que sempre me incomodou muito em todos eles é que, quando você assiste e tem a questão de ser gay, ela é uma questão. Ela não é uma característica de personagem. Tipo, ah, sei lá, personagem é louro, bailarino e é gay. E também tem um pai que... Piloto. Não sei. Não é. Sempre você tem que fazer o filme todo, ou então a história toda, em torno de um conflito que é por conta da pessoa ser gay. Então, isso me incomodava muito, no geral, nas referências que eu tinha. Então, pra mim, fazer um personagem que simplesmente existe e é gay e vive, e os conflitos não têm nada a ver com o fato de ser gay ou de não ser gay, é muito especial, assim. É muito libertador. A gente que trabalha nesse tipo de processo e de projeto, a gente acaba virando referência pro monte de menina. Às vezes, pelo profissional, assim, tipo, a sua personagem, ou eu como diretor e tal. E muito também pela nossa vida. Elas acompanham a nossa vida, né? Pesa isso? Hoje, pra você, mudou essa relação até com as suas redes sociais e tal? Mudou. Eu não achei que fosse mudar, assim. Eu lembro que, sei lá, acho que um ano, um ano e pouco atrás, eu resolvi fazer um cover de uma música do I Kiss The Girl. E eu queria que a minha musa fosse uma pessoa que as pessoas lembrassem e que também fosse uma pessoa que tivesse o engajamento com as redes sociais e eu, na época, não tinha. Eu era meio, né, relapse. Quem fez a minha musa nesse vídeo, depois eu vou postar, não tem, eu acho que no meu Instagram, foi a Alexandra, do Alexandrismo, sabe quem é? Não, claro. E ela é uma figura maravilhosa, enfim. E aí, no final das contas, eu meio que pensei, será que eu faço apenas um vídeo do I Kiss The Girl enaltecendo uma mulher e ponto? Ou eu também me envolvo como personagem e vou lá e transformo isso num romance? E aí, eu me vi num lugar de ter medo de me colocar... Olha só que louco! Um ano atrás, tá? Um ano atrás. E hoje em dia, eu vejo como foi, assim, um medo... Um medo bobo. É... Solta o som do Jay. Solta o som. É o fim daquele medo bobo. Eu acho que a gente tem que fazer mais isso, assim. Eu, na minha vida pessoal, no dia a dia, que não tem nada a ver com a rede social, eu sempre, de muito tempo pra cá já, porque, né, eu já nasci girininha, fui vim do Sapa ao longo dos anos, eu sempre pensei que quanto mais natural fosse a minha forma de viver perto das outras pessoas, mais fácil seria pros outros verem e falarem, ah, é natural. Porque é, tá? Se você que tá assistindo não acha que não é, é natural. E aí, eu me vi nesse lugar na hora de me expor. Me deu um pânico, assim. E hoje em dia, eu mudei o meu olhar. Com certeza, a entrada no esconderijo foi providencial pra que eu mudasse esse olhar também. Porque eu vi o quanto isso ajuda as outras pessoas. Nossa, muito. E aí, eu vi o outro lado. Eu me vi com 15 anos sem ter essas pessoas, entendeu? E aí, hoje eu posso ser essa pessoa pra elas. Mas você sabe que agora, em retrospecto, eu meio que fiz essa jornada meio sozinha. É meio louco. Fiz essa jornada sozinha. A minha aceitação foi muito sozinha. E num lugar que poucas pessoas têm. O que é triste. Porque o que pra mim foi uma jornada que foi complicada por conta da minha mãe, por conta de tudo isso que a gente passa. Enfim, né? Família e o externo também. Mas eu sempre fui muito tranquila. Chegou um momento... Quando eu descobri que era isso... Sabe quando você chega e fala... Ah... É isso. Quando eu parei pra pensar, é isso? Eu falei, ah... Tudo tá aí. Com o tempo, as coisas vão se acalmar. Mas nem todas as pessoas têm essa maturidade. Nem todas as pessoas têm essa tranquilidade. Total. Dentro do coração, da cabeça e esses conflitos. Porque as circunstâncias também, elas são diversas, né? Então a gente aqui... Não, e isso a gente tá falando de pessoas como eu e você... No Rio de Janeiro... Cara, a gente fica vendo mensagens das meninas, assim, do interior, do interior. Caramba, não tem... Não se sente, né? Não se identifica com o meio. Porque você imagina aquele grupo só de amigos héteros. Uma família, muitas vezes, preconceituosa. Muito preconceituosa. Ou religiosa. Ou os dois. Ou que nem entende, né? Não entende, sim. Aquela coisa com a amiga que você demora... Depois, acontece muito isso, né? Assim, tipo, 20 anos depois, você fala assim, Aquela amizade que eu tinha... Não foi a minha amizade. Foi o seu primeiro romance. Foi o seu primeiro romance. Aquelas cartas enormes, ligações de 40 horas. Que a sua mãe te dá de boa quando eu via no telefone. Nossa, eu recebia muito. Essa é a clássica da sapatória. Teve uma que veio na minha casa de 800 reais. Eu nunca vou esquecer. Que ela te fez pagar? Não, eu botou de castigo, né? Porque eu nem trabalhava. E o que é muito louco disso, é que eu me vejo dando conselhos que, às vezes, eu não daria pra pessoas em outras circunstâncias. Entendeu? Sim. Porque o medo... Vamos lá, né? Entrar naquele assunto que é pesado de sempre. Que o Brasil, os países que mais matam LGBT no mundo, né? Então, eu dou conselhos diferentes. Às vezes, eu não falo, Ah, não, vai lá. Porque, dependendo das circunstâncias, eu falo, não, acho que você tem que peitar. Que nem a Nara. Pode dar spoiler? Pode. Quando a Nara fala pra Ju, você tem que resolver isso. Porque eu acredito que as pessoas têm que resolver isso. Se fosse... Eu me vejo naquela cena muito da Nara. Eu sou essa pessoa que me fala, Amiga, você tem que resolver isso. Sim. Não sei como você vai resolver, mas você vai ter que resolver. Sim. E quando as circunstâncias são outras, assim, tipo lá no interior, às vezes eu falo, Olha, meu melhor conselho pra você é estuda, trabalha, sai de casa e vai viver sua vida. Isso. Pra você não ter que dever nada pra ninguém e você poder ser feliz, entendeu? E depois, eu acredito no amor. Então depois, às vezes os pais vão, muitos anos depois, ver que o amor prevalece e que aquilo não vai fazer diferença. Mas o início é foda. É. É foda mesmo. Vou até pegar um gancho nisso que você falou. Fazendo um desabafo. Eu, por exemplo, tenho muito medo de andar na rua de mão dada. Tem medo. 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 Eu lembro de uma história de muitos anos atrás de uma pessoa que você conhece, inclusive, que elas estavam lá no casal voltando de uma festa e se beijaram dentro de um táxi e o cara deu uma... Um telefone, né? Um telefone da menina. No ouvido da menina e ela perdeu a audição durante muito tempo. Foi uma coisa muito absurda. Então eu tenho medo. Então eu não sou a pessoa... Ah, você tem vergonha? Zero. Tô aqui falando. Não tem vergonha, não. Mas eu tenho medo. Infelizmente, é um lugar de cautela, né? E de constante alerta. Porque é muito difícil primeiro ser mulher no mundo. Vamos lá. Vamos contar sobre isso. E é mais difícil ainda ser uma mulher gay no mundo. Em algum momento te incomodou você quando mais jovem? Ou hoje te incomoda a não representatividade? ou ela ser tolidinha, assim? Tipo, né? Aquela coisa do... Do selinho. É selinho. É, selinho. Ou não ter uma personagem. Isso durante algum momento te incomodou, assim? Eu sinto falta até hoje, tá? Hoje, provavelmente, com uma cabeça diferente. Quando a gente é adolescente, é assim, né? Tudo que vai ter gay, você vai lá assistindo. Onde é que tem coisa... Listos e listas eternas. Vai procurar... Você vai assistir aquele filme sueco que você não fez uma palavra. É um submundo. Só porque tinha um beijo gay. Triste, enfim. Mas eu sinto falta e eu acho que a gente tá caminhando bem, né? Outro dia eu assisti um vídeo da Lu e Ponto falando sobre o casal gay que teve malhação. Já é incrível, porque aí você tá passando isso pra quem mais precisa. São as pessoas mais novas que estão se descobrindo agora. Mas... Então é muito importante ter malhação, por exemplo. Aí tem... Ela tá falando essa questão Ah, mas aí só tem estalhinhos. Mas a história foi contada de uma forma tão delicada que eu acho que valeu, assim. Que valeu. É lógico que sempre poderia ser mais veracível, né? Sim. Mas pelo menos a gente tá sendo representado. De passinho, passinho. A gente tá andando, né? Eu espero que sim. Assim como eu acho também os artistas, atores e cantores de um tempo pra cá têm se assumido, né? Assim, muito mais gente. Se colocado, né? E ter vindo falar. E eu acho isso muito importante. Porque é isso. Eu penso... Cara, eu não falo com a minha avó há mais de 10 anos. Por conta disso? Ela não fala comigo. Gente, que coisa muito séria. É muito sério. E aí, eu nunca falei... Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Há mais de 10 anos. Eu fico pensando que talvez a minha avó que vê TV aberta o dia inteiro ela vendo entrevistas por exemplo como a da Nanda Costa no programa cumbial, sabe? Ou vendo o Paulo Luz Santos deu uma declaração um vídeo lindo lá no The Voice. Isso eu acho que de alguma forma, né? Além dos personagens que estão entrando as pessoas reais eu acho que isso tem um efeito, cara. De verdade. Eu acredito muito nisso. Eu também. Eu acho que passando um movimento no Dia dos Namorados eu achei incrível que várias pessoas se colocaram. Então... Porque eu acho que as pessoas reais e ainda mais essas pessoas que tem uma visibilidade muito grande elas ainda são mais fortes do que os personagens, né? Com certeza. Os personagens vão embora com a obra, né? Com certeza. E as pessoas reais estão aí pra sempre. Você sabe que a gente tem um ritual aqui, né? Então temos um bate-bola a responder rápido sem pensar. Jazz ou MPB? Jazz. Churrasco ou feijoada? Feijoada. Barco ou boate? Boate. Noite ou dia? Dia. Hollywood ou Broadway? Broadway. Mosquito no seu ouvido ou uma obra no apartamento de cima? A obra que eu já tô acostumada. Banho gelado ou cerveja quente? Banho gelado. Amor é movimento ou cada um se esconde no espaço que cabe? Amor é movimento, por favor. Por favor. Ser sapatão é? Maravilhoso. Pra finalizar, uma frase, um trecho de uma música ou um verso, um ditado, qualquer coisa. Então, tem uma frase que eu sempre falo e que eu levo pra minha vida. e a cada vez que a gente tem um recomeço e eu tô num momento assim, eu tento contar isso pra mim de novo. Tenho até que tatuar. Nunca é tarde pra ser o que você poderia ter sido. É isso, gente. Nunca é tarde, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado porque até porque vocês encheram o saco, né? Apertei quem que quer que venha? Amanda! Veio! É! Não esquece de curtir, de comentar, de compartilhar, de ativar o sininho. Se você não viu a série Esconderijo, assista, por favor. Assista, vocês não vão se arrepender, tá muito lindo, é tudo muito lindo, eles são maravilhosos e assistam apenas. Obrigada. Beijo, amores, até semana que vem. Beijo! Tchau!